Como que faz? A habilidade da mulher na cozinha aqui, ó. Tá limpando o peito. Ué. Então tu lá vamos ver, hein? Bora, Masterchef Medigelo. Então, e agora? Como que faz? Você já terminou de cortar aí? Limpar? E essa parte que faz? Ai, cozinheira Ná, tá? Aqui cozinha muito, hein? Fala aí, Ná. Até a tapioca dela fica ruim, fica seca. Muito dura. Eu aprendi a fazer o tapioca. Melhorou, né? Melhorei. A mulher aqui é Masterchef. Cozinha pra caramba, né, Ná? Tá ali, ó. Agora eu falei pra ela que ela que vai cortar o peito ali, vai limpar. Tá ali. Isso já tem uma meia hora que tá ali. Só foi pra tirar as peles ali e soltar. Meia hora. Habilidade total, né? Agora você corta as tirinhas ali. Começou o gonofe de carne hoje, amanhã vai comer de frango. Não, não vai comer amanhã, não vai deixar cortado. Não enjoa. Vamos lá. Aí, ó. Habilidade total. Pega na faca aí pra todo mundo ver a sua habilidade. Pega na faca. Aí cozinha muito, moço. Aí cozinha pra caramba. Se começar a cozinhar às 6 horas da manhã e para às 10 horas da noite, aí cozinha muito. Pode jogar isso? Ó, normalmente eu limpo mais um pouquinho isso aí, né? Que não é desperdício não, mas... Ixi, Ave Maria, acho que eu vou ter que pegar a faca ali, porque... Ixi, é uma habilidade total, ó. Meu Deus, olha que coisa linda ela desossando, olha. Tirar carne, meu Deus.